Síndrome de Heinold. Alguém já viu falar aqui? Tem esse nome de até medo, né? Síndrome. Nossa, eu nasci com isso, vou morrer com isso, nem sabia que tinha isso, né? Mas a síndrome de Heinold é quando uma parte do corpo perde a circulação e fica branca, né? Branca, rocheada. E apesar de ter, sim, esse nome na amamentação, não é exatamente a mesma síndrome, né? Essa síndrome na amamentação, ela é causada pela PEG inadequada do bebê. O bebê tá mamando muito no bico do seio, então o bico do seio fica branco, sem circulação, enquanto o bebê tá mamando. E daí, a hora que o bebê tira a boca, tá branco, tem uma sensação de frio, uma sensação de dor, é bem desconfortável. Então, não é que seja uma síndrome que você vai ter isso pra sempre. Você vai parar de ter, assim, que ajustar a PEG. O bebê precisa abocanhar de forma mais profunda, pro seu bico ficar bem feliz lá no palato mole, sem estar sendo apertado entre a língua do bebê e o estar da boca.